Quinota é pedida em casamento e Marcelo se une a Deodora para destruir a família Leonel. Veja o que vai acontecer em No Rancho Fundo. Segunda-feira, 27 de maio. Arthur revela Quinota que ele e Marcelo foram criados juntos no orfanato. Seu tico Leonel se afasta de Deodora, afirmando ser um homem casado. Quinota deixa o hospital com Arthur, e Marcelo se frustra. Zéfa Leonel comenta com tia Salete que seu tico Leonel não dormiu em casa. A carroça de seu tico Leonel quebra, e Deodora se suja de lama. Juquinha pede abrigo no cabaré, e Vespertino prevê problemas. Corina convoca Floro Borromeu para investigar o assalto à sua loja. Zéfa Leonel vê Deodora com seu tico Leonel. Arthur pede perdão a Quinota. Zéfa Leonel e Deodora se enfrentam. Terça-feira, 28 de maio. Quintilha interrompe a briga entre Zéfa Leonel e Deodora. Sabá Bodó e Nivalda pressionam Floro a enquadrar os Leonel por sonegação de impostos. Vespertino leva Juquinha de volta ao hotel, e encontra a tia Salete. Deodora ameaça revelar a Fubá Mimoso um novo paradeiro de Quintilha. Zéfa Leonel expulsa seu tico Leonel de casa, que se abriga na igreja. Blandina seduz Zé Beltino, e o convence a deixá-la sozinha em seu quarto. Zéfa Leonel pede apoio a Quinota. Diante de Marcelo, Deodora jura vingança contra Zéfa Leonel e sua família. Quarta-feira, 29 de maio. Marcelo concorda em participar do plano de vingança de Deodora contra os Leonel. Juquinha entra no quarto de Zé Beltino e encontra Blandina. Zéfa Leonel explica a Quinota porque pediu que seu tico Leonel se afastasse. Padre Zezo conversa com Zéfa Leonel sobre a situação de seu marido. Esperança tenta convencer Fé a não ajudar seu tico Leonel. Corina engana Bem-vinda e Margaridinha. Dona Manuela visita Arthur. Zéfa Leonel e Quinota estranham ao ver Blandina com Juquinha. Quinta-feira, 30 de maio. Zéfa Leonel confronta Blandina sobre Juquinha. Blandina inventa uma história sobre o menino, fazendo Zéfa Leonel se sentir culpada por negligenciar o filho. Dona Manuela conta a Arthur sua história com o médico Estevão, sem saber que está sendo ouvida por Ariosto. M discute com Ariosto e pede demissão. Paulo Alexandre e guarda Marconi entregam a Ariosto uma intimação judicial. Arthur pede Quinota em casamento. Sexta-feira, 31 de maio. Quinota aceita se casar com Arthur. Ariosto reage à fala de Paulo Alexandre e rasga a intimação judicial. Aldenor, Nastácio, Bem-vinda e Margaridinha se desentendem por conta das roupas da loja de Corina. Vespertino acredita que Deodora não tem um plano contra Zéfa Leonel. Marcelo e seu tico Leonel discutem na igreja de Padre Zezo. Sabá Bodó e Nivalda constrangem Aldenor a conseguir os documentos das terras de Zéfa Leonel. Marcelo afirma a Deodora que tem um plano para destruir os Leonel. Na igreja, Deodora finge confessar seu amor por seu tico Leonel. Sábado, 1 de junho. Padre Zezo confronta seu tico Leonel, e Marcelo e Deodora comemoram o sucesso de seu plano. Zéfa Leonel conversa com Juquinha, que afirma ter sido cuidado por Blandina. Padre Zezo acusa seu tico Leonel por ter ouvido a confissão de Deodora em seu lugar. Caridade insinua a Margaridinha e Bem-vinda que ambas foram enganadas por Corina. Blandina manipula Zébeltino. Margaridinha enfrenta Quintilha e hospeda Caridade em seu quarto. Zébeltino apresenta Blandina como sua noiva para Zéfa Leonel. Quer ficar por dentro de tudo que vai acontecer na sua novela das seis? Então fique de olho em Splash Wall.